Amigos, o Grêmio goleou o 12 horas por 8 a 1, tá? E daí? Bom, boas notícias. Léo Gomes marcou um gol, Pedro Lucas marcou três gols, Gabriel Silva marcou dois gols. Pra que vale isso? Pra movimentar os jogadores, pra olhar as características, não vale muito. Mas esses tipos de jogos, eles servem exatamente pra observar jogadores que nunca têm oportunidade. Dez jogadores do grupo profissional estavam à disposição dos aspirantes para a disputa dessa copinha da Federação Gaúcha de Futebol. O Grêmio vai colocar time misto contra o Sampaio Correia. Me parece muito claro isso. A oportunidade que terão de jogar atletas mais jovens e tal, como disse o Renato, não vai fazer com que ele repense, por exemplo, e coloque Kahneman, coloque o Nicolas, lateral esquerdo, coloque até o Ferreirinha, arriscando aí não conseguir contar com esses jogadores numa possível reversão de expectativa em três partidas em casa contra a CSA, Bahia e Brusque, que determinarão a volta do Grêmio. O Grêmio ou retorna contra o CSA, se ganhar agora do Sampaio Correia, ou retorna contra o Bahia, não vai ficar adiando, adiando, adiando esse retorno para a primeira divisão. Quem já subiu foi o Cruzeiro, fruto de um trabalho muito bem feito do Pesolano, que é um técnico uruguaio, um técnico que tomou um caminhão de cartões na Série B, um técnico ativo, um técnico inteligente, que com par com os recursos conseguiu fazer uma campanha muito, muito, muito acima do Grêmio, que gastou o dobro por mês em relação ao Cruzeiro. Quando a gente critica, a gente tem que dar motivos por que está se criticando, e esse é um dos motivos. Com metade dos recursos, o Cruzeiro conseguiu fazer uma campanha muito, muito, muito mais tranquila e saudável do que o Grêmio. O Grêmio teve que mandar um técnico embora na disputa de uma segunda divisão, um jogador que foi símbolo enquanto atleta do Grêmio, o caso do Roger. Léo Gomes, que não jogava há três anos, e não joga há três anos, na verdade, ele tem entrado nesse time de aspirantes aí, tem contribuído, mas ninguém tem coragem de colocá-lo no time principal. É um mistério da Santíssima Trindade. Enquanto isso, as chapas continuam se movimentando e vão dando o ar da graça, especialmente nos programas nossos lá da Grenal e do Cadeira Catino. Vamos ver há quantas o Grêmio vai andar lá contra o Sampaio Correia, depois de ter dez dias para treinar, para descansar, para recuperar, segundo mesmo disse o Renato Portaluppi, que meio que descartou esse jogo contra o Sampaio Correia. Renato, que terá incumbência, muito provavelmente, de conduzir as coisas do Grêmio lá no mês de janeiro. Hoje até brinquei com o Guto Peixoto, né? Se iriam dar para o Renato toda a liberdade que ele tinha, e até ressaltei, será que precisa de vice de futebol com o Renato? Mas há que se ter muito respeito com as pessoas, tá? Que algumas vezes faltou no Grêmio. Com o Paulo Luz e com outros que não tiveram liberdade para fazer as coisas como bem entendiam, né? Em função, justamente, da presença do Renato. Então, é muito importante, muito importante para o Grêmio que cada um fique no seu quadrado. Mesmo que seja São Renato, Pai Nato, Estátua Renato, é preciso respeitar todas as instâncias. O Grêmio já voltou. Pode retornar com apenas cinco empates ou uma vitória e dois empates em sete jogos. Quem está encrencado é o Vasco da Gama, que depende de um tropeço do Londrina contra a Ponte Preta para não ficarem ambos com a mesma pontuação. E agora sim, vem o famoso jogo de seis pontos. Boa Pet Care, na João Valig 2247, fone 3377-2413, 24 horas por dia. Odontologia, exames, neurologia, cirurgias, ortopedia. Boa Pet Care. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. K-T-O. Aposto para se divertir. KTO.com. Dúvidas, chama no Insta. KTO, underline Brasil. Desco, vem comprar barato. Vem comprar no Desco. E no próximo sábado, todas as lojas abrem às sete da manhã e vão até às 22 horas. Desco, vem comprar barato. Mas, pela assessoria, contribui com crescimento sustentável para mais de cem municípios Brasil afora. Ligue 3950588 Com saúde, tudo fica mais fácil Linha de vitaminas Ion Wellness Exclusivas na Maxi Econômica Farmácias Compre 12 vezes Entrega grátis Maxi Econômica Farmácias E a linha Ion Wellness Cloreto de magnésio Suplemento alimentar de magnésio em cápsulas Contém 60 cápsulas Está aqui E uma outra vitamina que eu sempre tomo Vitamina C500mg Maxi Econômica Farmácias Kia Historic Primeiro SUV híbrido da Kia Menos poluente Mais econômico Uma nova perspectiva Para uma nova geração automobilística Garanta já o seu Na Ipiranga 8113 Ceará 370 Arroba Kia São Motors Arroba Suzuki São Motors Você já sabia Zé Pneus É simplesmente A maior revenda De pneus Goodyear do sul do país Melhores preços Para o pneu Que você precisa Do carro ao caminhão Zé Pneus É a solução Suspensão Freios Lubrificantes Filtros Zé Pneus É a solução KTO KTO.com Aposto para se divertir Aposto para ganhar KTO Abraço amigo Cássio Valeu Até mais Tchau Tchau Tchau